Olá, pessoas lindas, hermosas, brilhosas. Gente, leão, olha esse tarô. Mira que rico, parece vocês, né? Eu tenho leão na minha casa 10, gente. Assim, nossa, eu queria tudo, tudo dourado. Amo ouro, sou filha de Oxum também, né? Olha isso. Ai, lembrei de vocês, viu, leãozinho? Sejam bem-vindos à sua leitura de Lua Nova. Lua Nova no signo de Gêmeos, com o eclipse solar em Gêmeos. Lua Nova é o momento do novo, do renovo, do começo, do recomeço, da cocriação, né? Momento mais magnífico aí, gente. É a oportunidade que a gente tem de cocriar muito forte, com energia de eclipse. Então, assim, o troço tá bombando. Se você ainda não fez o seu caderninho da manifestação, tá perdendo tempo, tem o link aqui na descrição do vídeo, onde eu ensino você a fazer. Faça hoje ou, no máximo, amanhã. Tem o ritual que eu ensinei também aí para o eclipse, né? Assiste aí o vídeo do eclipse que eu já postei também, não perca tempo. E vamos que vamos, leãozinho. Vamos aí para a mensagem da grande deusa para vocês, leão, sol, lua ou ascendente. Qual a mensagem da Lua Nova em Gêmeos para o signo de leão, sol, lua ou ascendente? Qual a mensagem, amada deusa? Para, leãozinho. Leãozinho. Esse tarô aqui é esse, ó. Ganhei de aniversário. Modern Love Tarô. É lindo, gente. Tô, assim, em love com ele. Prepare o seu coração. Então, gente, eu tô puxando muito ouro aí para vocês, viu, leão? Eu sinto, né? A sua própria neleão adora ouro, dourado, coisa chique, coisa mira que rica, coisa cara, né? Leão, touro, leão e libra são os signos que mais gostam aí de coisas estupendas. E olha o que vem para vocês. Tem aqui um belíssimo as de ouros, né, gente? Olha só. Nas suas mãos está a fartura, a prosperidade, a sua colheita. É você colhendo aí, né, do seu esforço. Queridos, acredito que essa alunação vai trazer para vocês muita prosperidade, até porque a Vênus está em câncer. No final do mês, ela entra no signo de leão. Marte, né, já está entrando em leão. Se ainda não entrou, eu não olhei o mapa. Mas acredito que Marte já está entrando também no signo de leão. E isso vai ser muito bom, né, para você aí do signo de leão, tá? E o as de ouros, ele fala de toda essa riqueza, né, da sorte, da prosperidade, novos caminhos. Os ases, eles abrem novos caminhos, tá? E para vocês, está pegando muito aqui. Não apenas as colheitas materiais, financeiras, mas elas estão aí em foco, em alta, tá? Mas, assim, muitas colheitas para vocês também, em todos os outros níveis, né, em todos os outros sentidos. E eu sinto aí uma energia muito grande de paz, né? Aqui a gente tem o lírio. O lírio, ele é um grande arquétipo de paz também, tá? Paz para o coração, né? Estamos precisando, né, leãozinho? Amada deusa, o que vai frutificar para leão nesta lua? O que vai frutificar para o signo de leão nesta lua? Não é por nada não, mas na carta de corte de vocês, ó, tem a imperatriz, gente. Mira isso, é a Vênus, né? Energia aí de fertilidade, amor, prosperidade, paz, né? Olha como ela está completamente em paz aqui, porque ela é, simplesmente, ela é a rainha, né? Ela tem consciência do poder, da capacitação de quem ela é. Viu, leão? Por falar em amor, leãozinho, sábado a gente tem aí a Mesa Radiônica Quântica Coletiva para o Amor. Curando a sua alma gêmea, vamos trabalhar com a deusa Juno, que é a deusa casamenteira, né? A deusa do casamento, da fidelidade, do amor, das boas uniões. Dois grupos, né? Um grupo para casais e um grupo para solteiros e o tema é Curando a sua alma gêmea. Inscrições até sexta-feira, dia 11 às 18 horas, tá? E as informações estão aqui também na descrição do vídeo. Corre, participa. Aqui está pegando bastante amor para vocês, viu? Corre, participa. O que vai frutificar na sua vida? As mudanças, leão. Aguarde mudanças, aguarde mudanças no seu posicionamento, aguarde mudanças financeiras, aguarde mudanças no amor, aí, e são mudanças rápidas, tá? O que você precisa para que essa energia se fixe, ó? Trabalhar os medos, se libertar de tudo aquilo que te prende, te amarra, né? Dominação, se libertar do domínio de pessoas que te manipulam também. Para que essa energia se fixe, você precisa disso. E está pegando muito no amor, tá? Eu estou sentindo aqui, muitas vezes, medo de amar, medo de se libertar de alguém. Medo, né? Medo, medo, medo. E esse trabalho de mesa radiônica vai ajudar bastante. Por isso que eu intuí de falar para vocês. Eu não falei para nenhum outro vídeo, mas para vocês eu intuí. O que você precisa para atingir o seu objetivo? Equilíbrio, balanço. Você precisa ter um equilíbrio, você precisa equilibrar a sua mente. Sua mente está meio descontrolada. As suas emoções, né? Estão meio descontroladas também. Algo aí na sua vida está descontrolado. Para muitos, né? Pode ser amor, para outros finanças, para outros trabalhos, para outras famílias, para outra espiritualidade, mas eu estou sentindo um desbalance. Então, você precisa equilibrar a sua vida para manifestar os seus objetivos, tá? E o que você precisa trabalhar a questão da entrega? É você soltar, né? Não ter ansiedade, mas acreditar que aquilo que você cocriar na sua vida, no tempo certo, na hora certa, vai se manifestar. É sem aquela coisa, né? De, ai, eu manifesto o universo, eu escolho ter um amor. Aí, daqui 20 minutos, você está lá, né? Nossa, será que alguém me mandou mensagem? Será que eu vou conhecer hoje? Amanhã, não conheci ninguém. Sabia que isso não era verdade. Eu não nasci para ter sorte no amor. Entrega é quando você cocria e você descansa, você solta, você até esquece, você segue a sua vida, né? Vai trabalhar, vai estudar, vai fazer o bem, vai evoluir como pessoa. Jesus não falou, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e tudo te será acrescentado? O que é buscar o reino dos céus? Eu vou até fazer um vídeo aí com esse versículo. Buscar o reino dos céus é você se desligar do reino material. Buscar o reino dos céus é você evoluir, é você crescer, é você aprender, é você buscar as coisas do alto, né? Quanto melhor você ficar, quanto mais você fizer o bem, quanto mais você aprender, mais te é acrescentado. A gente não tem falta de nada. E até aquilo que de repente fazia falta, né? Você vivencia, tá? É isso, Leãozinho. Mensagem poderosa aí para vocês. Mensagem oráculo para Leão. Mensagem oráculo para Leão. Mensagem oráculo para Leão. Mensagem oráculo para Leão. Fonte, olha só o que vocês estão precisando, se conectarem à fonte. Conecto-me à fonte e me regenero. O único meio de nós nos conectarmos à fonte é através do nosso sentimento, do nosso pensamento. É através de você aquietar a sua mente para ouvir a espiritualidade. Você reconecta a sua energia, a sua força, quando você para tudo e você se liga imediatamente à fonte. E você fala, Divino Criador, eis-me aqui. E deixa fluir. É a meditação, né? Não tem outro caminho não, viu gente? Não tem outro caminho. É a meditação, é o contato, né? Por exemplo, você acende um incenso e você ali está se conectando com a fonte. Quando você faz um ritual, acende uma vela. Quando você faz uma meditação, quando você lê a Bíblia, quando você lê um salmo, quando você lê um livro, ouve uma música, ouve um mantra. É um momento muito seu com a fonte. E eu sinto a energia de Leão muito cansada. Quase desistindo, né? Muito cansada, tá? Você precisa se permitir. Você precisa dar pausas. Você precisa reabastecer aí a sua força. Se conectar à fonte. Procure ter aí essas práticas, Leão. Pelo menos cinco minutos por dia. Ok? Você vai ver a diferença que faz na sua vida, tá? Beijo no coração. Amo vocês. Não esqueçam de se inscreverem aqui no canal. Compartilha, curte, ativa aí o sininho. Comenta, faz tudo. Amo vocês. Um beijo grande. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.